Rio da Prata sempre foi foco de apreensão para o Brasil. Conter Buenos Aires e ter acesso aos rios da região eram os grandes objetivos do Império e valeram duas guerras contra os argentinos. Mas em 1864, o problema deixou de ser a Argentina. O Império declarou guerra ao Uruguai, alegando a proteção dos brasileiros que viviam no país. E o Paraguai, do presidente Solano Lopes, alegando a manutenção do equilíbrio entre os países da região, partiu em defesa dos uruguaios e declarou guerra ao Brasil. Começava a maior guerra da América do Sul. A guerra marca um cambio total. A aliança da Argentina e do Brasil contra o Paraguai. Isso é uma coisa que nos respondia à tradição histórica. No episódio de hoje, vamos conhecer a primeira fase da Guerra do Paraguai, as invasões ao Brasil e à Argentina, a formação da Tríplice Aliança e as primeiras batalhas em território paraguai. Vamos conhecer os dois primeiros anos da última Guerra do Prata. A Guerra do Prata. Em setembro de 1864, aqui da Bahia de Guanabara, a espada imperial brasileira, a mais poderosa da América do Sul, zarpou em direção ao Rio da Prata para derrubar o governo uruguaio. Era o terceiro conflito internacional na região platina, a guerra contra o Uruguai. Esse conflito, que ocorreu por causa das disputas entre o governo uruguaio e os brasileiros que produziam gado no Uruguai, fez emergir toda a tensão da região platina. Disputas políticas, econômicas e problemas de fronteira criam um clima de hostilidade que ainda em 1864 vão culminar com a Guerra do Paraguai. Uruguai conseguiu que o presidente paraguaio Solano Lopes, comandante do maior exército da região platina, ficasse ao seu lado e ameaçasse o império. Lopes foi ignorado. As cidades de Paissandu e Salto foram atacadas por brasileiros e por forças leais ao Partido Colorado, oposição ao governo blanco uruguai. Por quase um mês, Paissandu resistiu. Mais de 2.500 bombas atingiram a cidade, que finalmente caiu em 2 de janeiro de 1865. As forças brasileiras, unidas aos traidores que acompanham flores, cometeram um ato de repugnante crueldade e barbárie. A heróica Paissandu sucumbiu ao final. A ajuda paraguaia de Solano Lopes não chegou a tempo. E em fevereiro de 1865, o objetivo brasileiro já era alcançado. O Partido Blanco deixa o governo. Tenancio Flores, aliado do Brasil e da Argentina, foi empossado presidente do Uruguai. In the case of Solano Lopes, the Paraguayan political environment favored authoritarianism. When one person has that kind of power, it's very easy, it seems to me, to become very sensitive and to feel challenged in ways that other people would not accept. He regarded what happened in the Banda Oriental as a provocation by the Brazilian government against his authority in Paraguay. Now, only Solano Lopes could have interpreted that way. The Brazilians were busy in Uruguai for reasons that had nothing to do with Paraguay. But his reading of that was the only option available to him, given the political background that he had there in his own country. A vitória brasileira ali colocaria o Paraguay numa situação mais difícil de negociar uma pressão brasileira pela abertura do Rio Paraguay. Daí, achar que isso significaria a ideia de o Paraguay seria o próximo alvo do império, não há nada que justifique um cálculo desse, né? Que seria um cálculo de extremo. Ou seja, nós vamos provocar uma guerra com o Brasil, porque o Brasil vai invadir o Paraguay de qualquer maneira. Não havia nenhum indício que esses planos fossem os planos do Brasil. Com a invasão do Uruguai, Solano Lopes retaliou o Brasil. Sua primeira medida foi ordenar a apreensão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que passava aqui pelo porto de Assunção, com o novo presidente da província do Mato Grosso. A segunda medida foi executar uma ofensiva contra o Brasil, que tinha duas frentes de combate. A data que marca o início da Guerra do Paraguay é dezembro de 1864. Sem declarar guerra, as tropas paraguaias invadiram a província do Mato Grosso. Rapidamente, tomaram o forte de Coimbra na fronteira e avançaram sobre as cidades de Miranda, Corumbá, Dourados e Coxim. O Mato Grosso ficou isolado e não era mais uma ameaça. A maior força do exército paraguaio foi então para o Sul, socorrer o governo do Partido Blanco no Uruguai. Mas para isso, era preciso cruzar o território argentino. O presidente paraguaio, Solano Lopes, seguiu o conselho do governador da província argentina de Entre Rios, Justo José de Urquiza, e pediu que o presidente Bartolomeu Mitre permitisse a passagem de suas tropas pelo país. Mitre negou o pedido. Então, em abril de 1865, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e invadiu a cidade de Corrientes, onde esperava receber apoio popular e político. Havia motivo para que Solano Lopes imaginasse que teria apoio de Corrientes nessa invasão e nessa guerra? Entre Correntinos e Asunzeños ou Correntinos e Paraguaios sempre houve uma amistade muito cercana, muitas relações de tipo econômico, social, uma cercanidade muito forte que não existia, por exemplo, entre Corrientes e Buenos Aires. Quando se produz a invasão, há uma divisão que se produz entre aqueles sectores que permanecem, de alguma maneira, ligados à posição do governo nacional, à posição do presidente Mitre, e, por outro lado, um sector que se manifesta abertamente a favor do Paraguai, dos sectores paraguaiistas. Aqui há algo interessante, não? Uma nota dirigida a Robles, a Wenceslao Robles, o chefe da ocupação, e está firmada por os três membros do triunvirato paraguaiista. E em Corrientes se faz um governo composto de três pessoas, um triunvirato de apoio à ocupação. À ocupação, que estava integrado por Víctor Silvero, Teodoro Gaúna e Sinforoso Cáceres. Mas, então, o Solano Lopes tinha todos os motivos para acreditar que teria apoio em Corrientes. Claro, sim. E, además, também existia, entre os correntinos e, talvez, entre os sectores federales, a ideia de que Urquiza podia liderar, de alguma maneira, e isso é o que lhe vão reclamar outros caudillos federales de outras províncias argentinas, uma reação que fosse antiliberal e que, ao mesmo tempo, incluiria a possibilidade de um acordo com Solano Lopes. Não se tinha a leve impressão de que a Argentina ia entrar na guerra porque sabia-se que o interior argentino era contra a guerra. Quer dizer, esse é, potencialmente, o grande erro do Solano Lopes. Ao invadir Corrientes, ele viabiliza que o Mitre assine o Tratado da Trepecialiança. Então, Solano Lopes, de um lado, ele falta, no meu modo de ver, maturidade política. E, de outro lado, ele tem Urquiza prometendo apoio para ele. É, assim, é um jogo arriscado, mas factível. Ele poderia ter tido sucesso nisso, se não fossem as circunstâncias que a gente conhece da véspera da guerra, uma das exposição do Urquiza, o interior argentino não ter se levantado a favor dele. Mas, desde o momento em que o ejército paraguayo pôs o pé no território argentino, os argentinos se uniram contra o Lopes. Ele contava com as divisões internas da Argentina e também contava com o conflito entre o Brasil e a Inglaterra. Que houve antes. Mas, enfim, esse conflito entre o Inglaterra e o Brasil não ia derivar em uma intervenção inglesa no Brasil. Lopes tinha medo de verse acorralado por seus vizinhos. Que passava se a Argentina e o Brasil se poniam de acordo e atacavam o Paraguai. Então, para evitar isso, tomou medidas que não tendiam precisamente a buscar uma guerra larga, mas a evitar a possibilidade de uma aliança. Em realidade, o que se produjo foi a aliança. Em 1º de maio de 1865, é firmado o Tratado da Trípsia Aliança entre o Brasil, Argentina e Uruguai, que agora é aliado. Esse tratado aponta e determina as principais questões dessa guerra. Essas encadernações da versão Uruguai e Argentina dão esse tom e mostram esses objetivos de forma bastante direta. Logo no 1º artigo, Sua Majestade, o Imperador do Brasil, a República Oriental do Uruguai e a República Argentina se unem em aliança ofensiva e defensiva na guerra promovida pelo governo paraguaio. Ao longo do tratado, aparecem também questões que vão ser muito importantes, tanto no desenrolar quanto no pós-guerra. Por exemplo, E aqui está uma das grandes polêmicas do tratado. O Brasil manteve sua demanda de fronteira onde sempre quis, no Rio Apa, mas a Argentina, que antes pedia a fronteira na região do Rio Pio Comaio, no tratado exigiu toda a região do Tchaco Paraguaio, ampliando seu território até a fronteira com o Mato Grosso. Além dos objetivos já destacados no tratado, havia também o interesse em uma guerra rápida e eficiente sob o comando do presidente argentino Bartolomeu Mitri, que foi escolhido comandante em chefe dos exércitos aliados. O tratado da Tríplice Aliança permaneceu secreto até 2 de março de 1866, quando foi revelado no Parlamento Britânico. O Paraguai intensificou a sua preparação para guerras a partir das ameaças brasileiras de 1856. Seu exército, maior da região, contava com cerca de 70 mil homens, uma população de 450 mil pessoas. O Brasil, com cerca de 9 milhões de habitantes, tinha uma força menor. Desprestigiado pelo governo imperial, o exército contava com apenas 18 mil combatentes. Por isso, foram convocados para a guerra os membros da Guarda Nacional, uma milícia paramilitar ligada às elites regionais, com muitos homens, mas sem nenhum preparo para esse tipo de conflito. Para resolver o problema, em janeiro de 1865, foi criado o Corpo de Voluntários da Pátria. Homens até 50 anos poderiam se alistar. Receberiam soldo durante a guerra, gratificações ao retornarem, pensões nos casos de invalidez ou morte e terras em colônias militares. Os escravos entregues para a guerra receberiam a liberdade. O voluntariado foi, na verdade, um fenômeno coletivo. Houve alguns voluntários que fizeram o alistamento individualmente, mas a grande maioria seguiu uma lógica clientelista. Elas se alistaram quando uma liderança local organizava grupos. Então, muitas vezes, como em quase qualquer guerra, o que os levou a se alistar foi o estímulo de parentes e amigos. Eu percebo grupos que são ligados ao partido que estava no governo, que era a Liga Progressista, pessoas entre 16 e 35 anos, homens solteiros interessados também nas vantagens que poderiam receber a partir do serviço de uma campanha que eles acreditavam que seria curta. Também ocorreram casos de mulheres que se voluntariaram. A mais conhecida é a Ananeri, viúva baiana que foi à guerra como enfermeira para acompanhar seus filhos e irmãos convocados. Mas houve casos de mulheres que queriam entrar em combate. Tem também a Jovita, uma jovem que morava no Ceará, no interior do Ceará, e que, ao ouvir falar da guerra, se vestiu de rapaz e se alistou. Mas quando ela chegou em Fortaleza, já tinham descoberto que ela era moça. Mas aí aquilo virou uma peça de propaganda e ela chegou a vir para o Rio de Janeiro. Depois não se sabe bem o que aconteceu com ela. Uma versão diz que ela ficou aqui no Rio e uma outra versão diz que ela foi como auxiliar na parte de enfermagem e morreu em corrientes de cólera. A primeira ação do novo exército brasileiro foi combater a invasão paraguaia ao Rio Grande do Sul. Entre junho e agosto de 1865, as tropas de Solano Lopes tomaram as cidades de São Borja e Uruguaiana. O objetivo ainda era chegar ao Uruguai para restabelecer o governo do Partido Blanco. Acompanhando as tropas imperiais estava o voluntário da pátria número um, o próprio imperador Dom Pedro II, que foi ao Rio Grande do Sul com seus genros, o Conde Dê e o Duque de Saques para mostrar o comprometimento da monarquia com a causa da guerra. Após uma série de erros do comandante paraguaio, o Coronel Stigarríbia, as tropas invasoras se renderam ainda em agosto de 1865. Essas fotografias, tiradas em Porto Alegre, mostram soldados e oficiais paraguaios prisioneiros. Alguns ficaram no Brasil, muitos fugiram e voltaram ao Paraguai. Durante toda a guerra, a resistência e a dedicação dos soldados paraguaios surpreenderam os aliados. São fatores que contribuíram para a longa duração do conflito. Durante a guerra, manter os rios platinos abertos era fundamental para o Paraguai se abastecer. Mas a esquadra imperial brasileira controlava a navegação no Rio Paraná. Então, no dia 11 de junho de 1865, Solano Lopes tentou capturar as embarcações da Marinha Brasileira, comandadas pelo Almirante Barroso. Esse confronto, decisivo para a guerra, foi a Batalha do Riachuelo. Aqui no Parque Vaporcuê, próximo à Assunção, estão os restos de alguns barcos que participaram dessa batalha. Está do lado de um navio que participou da Batalha Naval do Riachuelo, do combate do Riachuelo. É impressionante. As crianças correndo, as crianças passando ao lado de um documento desse tamanho é algo indescritível. É muito bom. É muito bom. No Rio Paraná, próximo a Corrientes, os paraguaios tentaram um ataque surpresa à Marinha Brasileira. Mais moderna e bem equipada, a esquadra imperial reverteu a situação. A força naval paraguaia foi praticamente eliminada. Ainda era junho de 1865 e a guerra estava apenas começando. Mas depois da Batalha do Riachuelo, o destino do Paraguai estava selado. Sem o acesso ao rio, o país não poderia mais receber nem armas e nem produtos do exterior. Com a derrota em Riachuelo e a rendição no Uruguaiana, os paraguaios recuaram. Em novembro de 1865, deixaram Corrientes voltando para o seu território. Os aliados então prepararam a invasão ao Paraguai. Bombardearam a fortaleza de Itapiru, na fronteira, e no dia 16 de abril de 1866, cerca de 60 mil homens cruzaram o rio Paraná em apenas uma noite. A primeira base aliada no Paraguai foi na pequena Passo de Pátria. Hoje, a cidade tem cerca de 2 mil habitantes. Na época da guerra, mais de 60 mil pessoas viveram na região. Cercados pelo Chaco, pântano de vegetação espessa e grandes alagados, os aliados desconheciam o terreno e tinham enormes dificuldades para movimentar as tropas. A gente está aqui no estero belaco, mas o que é um estero, esse terreno? Como é que é isso aqui? Bueno, este é o gran estero belaco. Aqui se desarrolla a primeira batalha paraguai no território paraguai. O estero belaco é muito fongoso, é um estero que tem muito junco, muito pirí. Então, quando mais se transita, por exemplo, se pone mais feo porque é um embalse, não se podia transitar facilmente, por isso se abriam os passos. Então, por isso, sobre o estero belaco há muitos passos, assim como o passo carreta, o passo canoa e o passo sida. Esse era o caminho real que unia o passo de pátria com o humaitá, esse é o viejo caminho. Quando a gente vê nos livros, há a impressão de que as batalhas são distantes umas das outras, mas não, os territórios são muito próximos uns dos outros das batalhas. Sim, a distância, por exemplo, de Tuyuti a Yataiticorá, por exemplo, é de 2 quilômetros. A distância do estero belaco a Tuyuti já é mais ou menos a 200, 300 metros não mais. E, porque onde o salto é mais ou menos um distante de um quilômetro e meio a dois. Estacionados na região, os exércitos aliados montaram o acampamento de Tuyuti, o maior de toda a guerra. O presidente Solano Lopes queria impedir que os invasores se fixassem nesse local e partiu para a ofensiva. Em 24 de maio de 1866, Solano Lopes ordenou um ataque surpresa ao acampamento de Tuyuti. Por horas, as tropas combateram na maior batalha já ocorrida na América do Sul. O efetivo paraguaio em menor número não resistiu ao contra-ataque. Cerca de 6 mil homens foram mortos e outros 6 mil presos ou feridos. Do lado aliado, as perdas giraram em torno de 4 mil pessoas entre mortos e feridos. O exército paraguaio perdeu aqui os seus melhores homens. Esse é o marco dessa batalha do Tuyuti que aconteceu aqui, nesse terreno. Sobre ela, há o relato de Dionísio Cerqueira, um voluntário da pátria brasileira que é impressionante. Os batalhões avançavam. A artilharia rugia rápida, infatigável, a revólver, era um contínuo trovejar. Cornetas suavam a carga, lanças se enristavam, cruzavam-se as baionetas, rasgavam-se os corpos sadios dos heróis. Espadas brandidas a duas mãos abriam crânios, cortavam braços, decepavam cabeças. Era noite quando voltamos ao acampamento. Perto da minha barraca, estava estendido com os miolos de fora um amigo de infância, o tenente de voluntários Emílio de Azevedo Monteiro. Ajoelhei-me ao seu lado, apertei-lhe a mão gelada e dei-lhe um beijo de adeus na larga testa ensanguentada. Ler esse relato, estando aqui aonde ele aconteceu, é muito forte, é muito impressionante. Como é que eram as guerras? Tinha um enfrentamento dos exércitos, uma grande batalha decisiva, e depois disso, a guerra tinha terminado. No caso do Rio da Prato, sempre tinha sido assim. E aí, no caso do Paraguai, não vai ser assim, porque tem a derrota em Tuiuti, mas o Paraguai tem o Maitá, um sistema defensivo formidável para a época, e ainda cercado de pântanos, que os aliados não conheciam o interior do Paraguai, não tinham mapas, não sabiam de caminhos, não sabiam como chegar ao Maitá. E aí não tem como avançar, eles ficam parados. Então, a partir desse momento, a partir desse momento, no Rio de Janeiro, e também no Rio da Prata, começa a desconfiança, que essa guerra já durou demais, porque você esperava uma guerra rapidíssima. Já houve a derrota, a grande batalha, e ainda a guerra não acaba. Em junho de 1866, os primeiros fotógrafos chegaram ao acampamento aliado. Na Biblioteca Nacional do Uruguai, conhecemos as fotografias da empresa Bates & Company, de Montevideo. Suas imagens de soldados feridos e de cadáveres, deram uma nova feição à guerra. A morte nos campos de batalha, perdia o semblante de heroísmo, e ganhava a face do horror. O que essas imagens contam para a gente, do cotidiano de uma guerra? Há muitas coisas que você pode observar, detenidamente, em qualquer dessas imagens. Por exemplo, aí vemos como os cañones se misturam com elementos da vida cotidiana do soldado, como é uma carpa onde dormiam, onde comiam, onde se protegiam das inclemencias do tempo quando choviam. Esas fotografias relatavam não somente os aspectos dos soldados, mas também que faziam ver em muitas dessas imagens a crueldade de uma guerra. Como, por exemplo, uma fotografia quando aparecem um montão de cadáveres paraguaios. Essa e outra fotografia, mais de as mesmas características, nos dão uma visão muito macabra do que é um conflito bélico. e uma empresa se estabeleceu para tirar fotografias da guerra. Qual era o interesse de uma companhia como a Bates em se estabelecer num território de guerra? Bom, a guerra agora estava localizada no território paraguaios. E a esse lugar acudiram, em princípio, um fotógrafo, que era Javier López, fotógrafo acreditado por a firma Bates e companhia, com a ideia de sacar uma série de imagens e comercializadas. Ela nos permite estar quase que presentes naquele cotidiano da época. A fotografia, ao contrário que um gravado ou que um dibujo que é a obra de um artista, estava dizendo o que estava acontecendo no momento. Tinha um efeito que outro soporte iconográfico não tinha. A fotografia falava de um realismo. O impacto visual de uma imagem fotográfica é muito forte, muito grande. E esse tipo de foto, Alberto, ela mostra a verdade ou ela constrói uma memória? Bom, esta é uma fotografia de retrato. Eles estão posando para a câmera fotográfica. Não estão realizando uma tarea que seja cotidiana. Exatamente. Eles, ali, estão sendo fotografados para perpetuá-se no tempo. Qual é o valor histórico desse acervo do Bates hoje? As fotografias de Bates e companhia foram as mais trabalhadas até hoje. O valor é muito grande. É muito grande. Hoje podemos, através da fotografia, conhecer aspectos dessa guerra, dessa guerra de lancher, tão desconocida. Em poucos meses, os aliados conseguiram seguidas vitórias no Paraguai. Solano Lopes tentou negociar um acordo com o presidente argentino Bartolomeu Mitri no famoso encontro de Itaiti-Corá, que está registrado nos arquivos do Museu Mitri em Buenos Aires. Esse documento é uma carta diplomática onde Mitri se dirige aos seus diplomatas pedindo opinião sobre as posições propostas por Solano Lopes em Itaiti-Corá e perguntando qual é o limite da sua atuação para negociar com Solano Lopes condições para uma paz. O desejo de Lopes e provavelmente também da Argentina é que se negociasse uma paz com a Argentina. Mas os termos do tratado da Tríplice Aliança não permitiam que isso acontecesse. E há um trecho do documento em que isso fica muito claro, em que ele diz A questão está em que nós cremos que pelo tratado se pode tratar com Lopes de comum acordo entre os generais. Mas o Brasil sustenta que não pode tratar-se com Lopes em nenhum caso. Não querem tratar sem a separação dele da presidência do país e a organização de um governo livre, o que agora não é uma hipótese. Então, não é possível discutir. É melhor deixar as coisas acontecerem. É emocionante você poder ter em mãos um documento de um primeiro presidente da Federação Argentina e nos seus tratados e nas suas colocações enquanto general em chefe das forças do tratado da Tríplice Aliança, da guerra da Tríplice Aliança. Tuyuti é o terceiro ejército paraguayo destrozado, o primeiro foi uruguaiano, o segundo foi Riachuelo, onde morre a armada, o que parecia a armada paraguaias. E Tuyuti sacava o último formado como ejército. Então, suponiam que López ia aceitar o armistício e ia aceitar a derrota. Incluso a oferta que traen é que se vai a Europa e ao final o que diz é que não era. Mas isso é o incompreensível. Ou seja, desde Tuyuti a Sarro Coraz que já não se entende a guerra. Porque isso é destruição pura, destruição do lado das tropas aliadas e destruição do mesmo lado paraguayo. Isso é pura matança sem nenhum sentido. Aí já não houve batalha. No próximo episódio da série A Última Guerra do Prata o avanço das tropas aliadas para no sul do Paraguai. O desconhecimento do território, as disputas políticas entre os comandantes aliados e a resistência dos paraguaios empurram a guerra para o seu terceiro ano. Vamos conhecer os impactos da vitória paraguai em Curupaiti e da chegada do Marquês de Caxias ao fronte. Ele assume o comando e leva os aliados até a assunção. A Última Guerra Mitri negou o pedido. Então, em abril de 1865, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e invadiu a cidade de Corrientes, onde esperava receber apoio popular e político. Havia motivo para que Solano Lopes imaginasse que teria apoio de Corrientes nessa invasão e nessa guerra? Entre Correntinos e Asunzenos ou Correntinos e Paraguaios, sempre houve uma amistade muito cercana, muitas relações de tipo econômico, social, uma cercanía muito forte que não existia, por exemplo, entre Corrientes e Buenos Aires. Quando se produz a invasão, há uma divisão que se produz entre aqueles sectores que permanecem de alguma maneira ligados à posição do governo nacional, à posição do Mitri, do presidente Mitri, e, por outro lado, um sector que se manifiesta abiertamente a favor do Paraguai, dos sectores paraguaiistas. Aqui há algo interessante, uma nota dirigida a Robles, a Wenceslao Robles, o jefe da ocupação, e está firmada por os três membros do triunvirato paraguaiista. E em Corrientes se faz um governo composto de três pessoas, um triunvirato de apoio à ocupação. À ocupação, que estava integrado por Víctor Silvero, Teodoro Gaúna e Sinforoso Cáceres. Mas, então, Solano Lopes tinha todos os motivos para acreditar que teria apoio em Corrientes. Claro, sim. E, además, também existia, entre os correntinos e, talvez, entre os sectores federais, a ideia de que Urquiza podia liderar de alguma maneira, e isso é o que le vão reclamar outros caudillos federais de outras províncias argentinas, uma reação que fosse antiliberal e que, ao mesmo tempo, incluiria a possibilidade de um acordo com Solano Lopes. Não se tinha a leve impressão de que a Argentina ia entrar na guerra porque sabia-se que o interior argentino era contra a guerra. Quer dizer, esse é, potencialmente, o grande erro do Solano Lopes. Ao invadir correntes, ele viabiliza que o Mitre assine o Tratado da Trapécia e Aliança. Então, Solano Lopes, de um lado, ele falta, no meu modo de ver, maturidade política e, de outro lado, ele tem Urquiça prometendo apoio para ele. É assim, é um jogo arriscado, mas factível. Ele poderia ter tido sucesso nisso, se não fosse as circunstâncias que a gente conhece da véspera da guerra, uma das exposição do Urquiça, o interior argentino não ter se levantado a favor dele. após uma série de erros do comandante paraguaio, coronel Estigarríbia, as tropas invasoras se renderam ainda em agosto de 1865. Essas fotografias, tiradas em Porto Alegre, mostram soldados e oficiais paraguaios prisioneiros. Alguns ficaram no Brasil, muitos fugiram e voltaram ao Paraguai. Durante toda a guerra, a resistência e a dedicação dos soldados paraguaios surpreenderam os aliados. São fatores que contribuíram para a longa duração do conflito. Durante a guerra, manter os rios platinos abertos era fundamental para o Paraguai se abastecer. Mas a esquadra imperial brasileira controlava a navegação no rio Paraná. Então, no dia 11 de junho de 1865, Solano Lopes tentou capturar as embarcações da Marinha Brasileira, comandadas pelo Almirante Barroso. Esse confronto, decisivo para a guerra, foi a Batalha do Paraná. do Riachuelo. Aqui no parque Vaporcuê, próximo à Assunção, estão os restos de alguns barcos que participaram dessa batalha. Está do lado de um navio que participou da batalha naval do Riachuelo, do combate do Riachuelo. É impressionante. As crianças correndo, as crianças passando ao lado de um documento desse tamanho é algo indescritível. É muito bom. É muito bom. No rio Paraná, próximo a Corrientes, os paraguaios tentaram um ataque surpresa à Marinha Brasileira. Mais moderna e bem equipada, a esquadra imperial reverteu a situação. A força naval paraguaia foi praticamente eliminada. Ainda era junho de 1865 e a guerra estava apenas começando. Mas depois da Batalha do Riachuelo, o destino do Paraguai estava selado. Sem o acesso ao rio, o país não poderia mais receber nem armas e nem produtos do exterior. Com a derrota em Riachuelo e a rendição no Uruguaiana, os paraguaios recuaram. Em novembro de 1865, deixaram Corrientes voltando para o seu território. Os aliados então prepararam a invasão ao Paraguai. Bombardearam a fortaleza de Itapiru na fronteira e no dia 16 de abril de 1866, cerca de 60 mil homens cruzaram o rio Paraná em apenas uma noite. A primeira base aliada no Paraguai foi na pequena Passo de Pátria. Hoje, a cidade tem cerca de 2 mil habitantes. Na época da guerra, mais de 60 mil pessoas viveram na região. Cercados pelo tchaco, pântano de vegetação espessa e grandes alagados, os aliados desconheciam o terreno e tinham enormes dificuldades para movimentar as tropas. A gente está aqui no esteiro belaco, mas o que é um esteiro, esse terreno? Como é que é isso aqui? Bom, este é o grande esteiro belaco. Aqui se desenvolve a primeira batalha paraguaya no território paraguayo. O esteiro belaco é muito fungoso, é um esteiro que tem... Em 1966, os primeiros fotógrafos chegaram ao acampamento aliado. Na Biblioteca Nacional do Uruguai, conhecemos as fotografias da empresa Bates & Company de Montevideo. Suas imagens de soldados feridos e de cadáveres deram uma nova feição à guerra. A morte nos campos de batalha perdia o semblante de heroísmo e ganhava a face do horror. O que essas imagens contam pra gente do cotidiano de uma guerra? Há muitas coisas que você pode observar detenidamente em qualquer dessas imagens. Por exemplo, aí vemos como os cañones se misturam com elementos da vida cotidiana do soldado, como é uma carpa onde dormiam e onde comiam, onde se protegiam das inclemencias do tempo quando choviam. Esas fotografias relatavam não somente os aspectos dos soldados, mas também que faziam ver em muitas dessas imagens a crueldade de uma guerra. Como, por exemplo, uma fotografia quando aparecem um monte de cadáveres paraguas. Essa e outra fotografia mais das mesmas características nos dão uma visão muito macabra do que é um conflito bélico. e uma empresa se estabeleceu para tirar fotografias da guerra. Qual era o interesse de uma companhia como a Bates em se estabelecer num território de guerra? Bom, a guerra agora estava localizada no território paraguas. E a esse lugar acudiram, em princípio, um fotógrafo, que era Javier López, fotógrafo acreditado por a firma Bates e a companhia, com a ideia de sacar uma série de imagens e comercializá-las. Ela nos permite estar quase que presentes naquele cotidiano da época. A fotografia, ao contrário que um gravado ou que um dibujo que é a obra de um artista, estava dizendo o que estava acontecendo no momento. Tinha um efeito que outro soporte iconográfico não tinha. A fotografia falava de um realismo, o impacto visual de uma imagem fotográfica é muito forte, muito grande. E esse tipo de foto, Alberto, ela mostra a verdade ou ela constrói uma memória? Esta é uma fotografia de retrato. Eles estão posando para a câmera fotográfica. Não estão realizando uma tarefa que seja cotidiana. Exatamente. Eles ali estão sendo fotografiados para perpetuá-se no tempo. Qual é o valor histórico desse acervo do Bates hoje? As fotografias de Bates e companhia foram as mais trabalhadas até hoje. O valor é muito grande. É muito grande. Hoje podemos, através da fotografia, com... E também no Rio da Prata começa a desconfiança que essa guerra já durou demais, porque você esperava uma guerra rapidíssima. Já houve a derrota, a grande batalha e ainda a guerra não acaba. Em junho de 1866, os primeiros fotógrafos chegaram ao acampamento aliado. Na Biblioteca Nacional do Uruguai, conhecemos as fotografias da empresa Bates & Company de Montevideo. Suas imagens de soldados feridos e de cadáveres deram uma nova feição à guerra. A morte nos campos de batalha perdia o semblante de heroísmo e ganhava a face do horror. O que essas imagens contam pra gente do cotidiano de uma guerra? Há muitas coisas que você pode observar detenidamente em qualquer dessas imagens. Por exemplo, aí vemos como os cañones se misturam com elementos da vida cotidiana do soldado, como é uma carpa onde dormiam e onde comiam, onde se protegiam das inclemencias do tempo quando choviam. Essas fotografias relatavam não somente os aspectos dos soldados, mas também que faziam ver em muitas dessas imagens a crueldade de uma guerra. Como, por exemplo, uma fotografia quando aparecem um monte de cadáveres paraguaios. Essa e outra fotografia, além de as mesmas características, nos dão uma visão muito macabra do que é um conflito bélico. e uma empresa se estabeleceu para tirar fotografias da guerra. Qual era o interesse de uma companhia como a Bates em se estabelecer num território de guerra? A guerra agora estava localizada no território paraguaios. E a esse lugar acudiram em princípio um fotógrafo que era Javier López, fotógrafo acreditado por a firma Beite e companhia, com a ideia de sacar uma série de imagens e comercializá-las. Ela nos permite estar quase que presentes naquele cotidiano da época. A fotografia, ao contrário que um gravado ou que um dibujo que é a obra de um artista, estava dizendo o que estava acontecendo no momento. Tinha um efeito que outro soporte iconográfico não tinha. A fotografia falava de um realismo. O impacto visual de uma imagem fotográfica é muito forte, é muito grande. Esse tipo de foto, Alberto, ela mostra a verdade ou ela constrói uma memória? Esta é uma fotografia de retrato. Eles estão posando para a câmera fotográfica. Não estão realizando uma tarea que seja cotidiana. Exatamente. Eles ali estão sendo fotografiados para perpetuarse no tempo. Qual é o valor histórico? O Paraguai intensificou a sua preparação para guerras a partir das ameaças brasileiras de 1856. Seu exército, maior da região, contava com cerca de 70 mil homens, uma população de 450 mil pessoas. O Brasil, com cerca de 9 milhões de habitantes, tinha uma força menor. Desprestigiado pelo governo imperial, o exército contava com apenas 18 mil combatentes. por isso, foram convocados para a guerra os membros da Guarda Nacional, uma milícia paramilitar ligada às elites regionais, com muitos homens, mas sem nenhum preparo para esse tipo de conflito. Para resolver o problema, em janeiro de 1865, foi criado o Corpo de Voluntários da Pátria. Homens até 50 anos poderiam se alistar. Receberiam soldo durante a guerra, gratificações ao retornarem, pensões nos casos de invalidez ou morte e terras em colônias militares. Os escravos entregues para a guerra receberiam a liberdade. O voluntariado foi, na verdade, um fenômeno coletivo. Houve alguns voluntários que fizeram o alistamento individualmente, mas a grande maioria seguiu uma lógica clientelista. Elas se alistaram quando uma liderança local organizava grupos. Então, muitas vezes, como em quase qualquer guerra, o que os levou a se alistar foi o estímulo de parentes e amigos. Eu percebo grupos que são ligados ao partido que estava no governo, que era a Liga Progressista, pessoas entre 16 e 35 anos, homens solteiros, interessados também nas vantagens que poderiam receber a partir do serviço de uma campanha que eles acreditavam que seria curta. Também ocorreram casos de mulheres que se voluntariaram. A mais conhecida é a Ana Nery, viúva baiana que foi à guerra como enfermeira para acompanhar seus filhos e irmãos convocados. Mas houve casos de mulheres que queriam entrar em combate. Tem também a Jovita, uma jovem que morava no Ceará, no interior do Ceará e que ao ouvir falar da guerra se vestiu de rapaz e se alistou. Mas quando ela chegou em Fortaleza já tinham descoberto que ela era moça. Mas aí aquilo virou uma peça de propaganda e ela chegou a vir para o Rio de Janeiro pois não se sabe bem o que aconteceu com ela. Uma versão diz que ela ficou aqui no Rio e uma outra versão diz que ela foi como auxiliar na parte de enfermagem e morreu em corrientes de cólera. A primeira ação do novo exército brasileiro foi combater a invasão paraguaia ao Rio Grande do Sul. Entre junho e agosto de 1865 as tropas de Solano Lopes tomaram as cidades de São Borja e Uruguaiana. O objetivo ainda era chegar a Uruguai para restabelecer o governo do Partido Blanco. Acompanhando as tropas imperiais estava o voluntário da pátria número um o... Maria que seja coletiana. Exatamente. Eles ali estão sendo fotografiados para perpetuarse no tempo. Qual é o valor histórico desse acervo do Bates hoje? As fotografias de Bates e a companhia foram as mais trabalhadas até hoje. O valor é muito grande. É muito grande. Hoje podemos, através da fotografia, conhecer aspectos dessa guerra, essa guerra de lazer tão desconocida. Em poucos meses, os aliados conseguiram seguidas vitórias no Paraguai. Solano Lopes tentou negociar um acordo com o presidente argentino Bartolomeu Mitri no famoso encontro de Tahiti Corá, que está registrado nos arquivos do Museu Mitri em Buenos Aires. Esse documento é uma carta diplomática onde Mitri se dirige aos seus diplomatas pedindo opinião sobre as posições propostas por Solano Lopes em Tahiti Corá e perguntando qual é o limite da sua atuação para negociar com Solano Lopes condições para uma paz. O desejo de Lopes e provavelmente também da Argentina é que se negociasse uma paz com a Argentina, mas os termos do tratado da Tríplice Aliança não permitiam que isso acontecesse. E há um trecho do documento em que isso fica muito claro, em que ele diz a questão está em que nós cremos que pelo tratado se pode tratar com Lopes de comum acordo entre os generais, mas o Brasil sustenta que não pode tratar-se com Lopes em nenhum caso. Não querem tratar sem a separação dele da presidência do país e a organização de um governo livre, o que agora não é uma hipótese. Então, não é possível discutir. É melhor deixar as coisas acontecerem. É emocionante você poder ter em mãos um documento do primeiro presidente da Federação Argentina e nos seus tratados e nas suas colocações enquanto general e chefe das forças do tratado da Tripsaliança, da guerra da Tripsaliança. Tuyuti é o terceiro ejército paraguaios destrozado. O primeiro foi uruguaiano, o segundo foi Riachuelo, onde morreu a armada, o que parecia a armada paraguaias. E Tuyuti sacava o último ejército formado como ejército. Então, bueno, suponiam que Lopes já ia a aceptar o armistismo e ia aceitar a derrota. Incluso a oferta que traen é que se vai a Europa e ao final os me dizem que não. Mas isso é o incompreensível. Ou seja, desde Tuyuti a Sarro Coraz que já não se entende a guerra. Porque isso é destruição pura, destruição das tropas aliadas e destruição do mesmo lado paraguaio. É pura matança sem nenhum sentido. Aí já não houve batalha.